Estamos de volta e, como prometido, abrimos agora um debate político. Estão comigo António Rodrigues, do PSD, Patrícia Carvalho, do Chega, Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, João Torres, do Partido Socialista e Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito boa noite aos cinco. Bem-vindos. Obrigada por estarem connosco. Patrícia Carvalho, André Ventura foi das primeiras figuras políticas a reagir ao que se passou ontem à noite. Falou logo de manhã para chamar rascaria a quem está a causar estes distúrbios. Mais tarde, um assessor do Chega escreveu no Twitter menos um eleitor do Bloco de Esquerda, menos um criminoso, referindo-se à vítima de todo este caso que está a gerar os distúrbios ou que gerou os distúrbios na noite passada. Reve-se nestas declarações, tanto de André Ventura como de Ricardo Reis. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que fazer aqui uma diferenciação daquilo que são os protestos, porque há protestos pacíficos e o que está a acontecer não são protestos pacíficos. O que está a acontecer é que estas pessoas estão a aproveitar-se de um momento em que uma pessoa morreu para causar distúrbios, para incendiar autocarros, roubar autocarros, para incendiar caixotes de lixo, para impedir que as restantes pessoas que vivem nestes locais possam fazer a sua vida normal. Porque, repare, isto foi noticiado esta manhã, houve muitas viaturas de pessoas particulares que foram vandalizadas. E, portanto, eu pergunto porquê é que se protesta vandalizando viaturas de pessoas que não têm rigorosamente nada a ver com o que aconteceu. Portanto, isto não são protestos. Isto justifica chamar a cascaria quem estará a praticar essas manifestações? Pois, a quem está a praticar estas situações, eu não encontro outra palavra que não seja vândalos. Porque são atos de vandalismo. Destruir a propriedade alheia, a propriedade pública, até no caso, por exemplo, dos autocarros da Carris, isto é por vandalismo. E estão a usar a desculpa de estarem a protestar contra a morte de uma pessoa para fazerem aquilo que mais gostam, que é gerar o caos, criar distúrbios, impedir as outras pessoas. Porque, vamos lá ver, nestes bairros moram muitas pessoas de bem, que se levantam todos os dias, de manhã cedo, para ir trabalhar, que vão deixar os filhos às escolas, chegam ao final do dia cansadíssimas. E ontem o que aconteceu foi que não podiam nem entrar nem sair dos bairros onde moravam porque estes indivíduos acharam que protestar contra alguma coisa é criar o caos. Isto não é admissível. Em relação à partilha de um assessor do Chega, que referindo-se à vítima da madrugada desta segunda-feira, escreveu menos um criminoso, menos um eleitor do Bloco de Esquerda. Eu não tive a oportunidade de falar. O que é que o partido irá dizer sobre esta publicação, se é que vai, tendo em conta que foi apagado? Eu não tive a oportunidade de falar com o assessor em questão hoje. Tivemos o debate à tarde, portanto eu nem sequer o vi. Não sei se efetivamente o escreveu. Parte do princípio que sim, porque está na imprensa. Parte do princípio que sim, mas que é como digo, não tive a oportunidade de falar com ele. E com o seu líder parlamentar falou e que ele hoje também disse que se a polícia atirasse mais a matar, o país estava na ordem. Eu acho que o líder parlamentar quis dizer é que é preciso que as pessoas vejam as forças de segurança como autoridade. As forças de segurança têm que ser respeitadas quando estão no exercício das suas funções, porque senão não precisamos de polícias. Se não há respeito pela autoridade, porquê é que temos polícias? A declaração é atirar-se a matar. Não é preciso ter polícias. Agora, é preciso é que as pessoas, quando um polícia manda parar, param. Não param porquê? O que é que têm a esconder? O que é que fizeram de errado para não pararem? Agora, quando for para casa, se uma patrulha me mandar parar, eu paro. Hoje, André Ventura, de facto, disse que o polícia que matou ao Dair Muniz merece um louvor. Não foi cedo para tirar esta conclusão, Patrícia? Qualquer agente da PSP que arrisca a sua vida todos os dias, nas ruas, enfrenta-se a perigos que não faz ideia quais é que vão ser, merece o nosso respeito e merecem louvores, porque têm a coragem, com a miséria que ganham, com as miseráveis condições de trabalho que têm, estão afastados de casa, estão afastados das famílias, vivem, às vezes, 3, 4 ou 5 em apartamentos, porque não recebem o suficiente para conseguir viver numa casa, nos grandes centros urbanos. Estas pessoas merecem o respeito e merecem ser condecoradas, usando a expressão do nosso presidente André Ventura, devem ser condecoradas pela coragem que têm. Porque, digam uma coisa, hoje em dia, se me dissessem... Foi dito especificamente que este polícia, sem se saber as mães pequenas... Então, e este polícia não saiu de manhã de casa para enfrentar o clube? Desculpe, há aqui duas questões de ser um louvor por ter atirado a matar. Exatamente! Não, 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 foi isso que foi dito. Devia ser condecorado. Devia ser condecorado por fazer o trabalho dele, qualquer agente, de impedir... Vamos lá ver, este senhor que acabou por morrer, este senhor que acabou por morrer, fugiu à polícia quando viu o carro de patrulha. Ora, todos nós sabemos que durante uma fuga, a condução... Isso é motivo para morrer mesmo estando... Eu não disse que era motivo para morrer. O que eu disse é que é motivo para uma polícia que assiste a um carro a fugir, se preocupe, porque se está a fugir, tem alguma razão para fugir. E, além do mais, durante uma fuga, o perigo para outras pessoas, para terceiros que estejam na rua, é extremamente elevado. E, portanto, sim, a polícia fez o seu trabalho... Isso aconteceu quando o carro já estava parado, a pessoa já estava ferrada. Não, peço desculpa. Não, não, peço desculpa. Faz necessitarmos especular sobre os acontecimentos. Não, não estamos especular. Houve uma perseguição policial. E uma perseguição policial tem sempre em causa... Não, não é uma perseguição. Se dizer que é quase legitimar que a polícia agora pode entrar por um sítio qualquer e começar a disparar a matar. Isso não faz sentido. Da mesma maneira que há uma gravidade do outro lado... Mas ninguém tem problemas quando a polícia entra num bairro... Não, não dá tiro, não é? Vamos ouvir a Patrícia Carvalho sobre este... Mais além de protestos. Sobre este sentimento da exclusão que pode ser sentido por quem mora em bairros sociais como o que está em questão, o bairro do Zambujal. E o João Torres há pouco mencionava que o Chega não quer lutar por uma maior inclusão destes bairros na sociedade. A Patrícia Carvalho quer gatizá-los. Permita-me só antes de responder à sua questão. A deputada Joana Mortágua referiu aqui que há um fenómeno social à volta de toda esta situação. Efetivamente há aqui um fenómeno social que ainda ninguém trouxe à discussão e que é importante. E são números. Portanto, a deputada Joana Mortágua gosta muito de estatísticas. Eu não lhe vou dar estatísticas, mas vou lhe dar números. No ano de 2022, seis polícias foram agredidos todos os dias. No ano de 2023, mais de 1.300 polícias foram agredidos. No ano de 2024, e ainda não acabou, que ainda estamos em outubro, pelo menos 1.400 polícias foram agredidos. E nos últimos 20 anos morreram 31 polícias. Isto é um fenómeno também. Isto é um fenómeno social. E ninguém discute este fenómeno social. Estamos aqui a discutir que o polícia disparou mortalmente... Não é só problemas em reação. Não é só problemas em reação. Nós estamos aqui a discutir a reação... Nós estamos aqui a discutir a reação milícia. E não estamos a discutir a reação das pessoas ao receber os polícias. Ainda ontem, ainda ontem, os polícias foram recebidos a tiro no bairro da Cova da Moura. Eu não comparo um criminoso com um polícia. Ainda bem. Eu tenho zero exigência cívica de um criminoso. Eu tenho toda a exigência cívica com a polícia. São coisas completamente diferentes. Mas também vira-se aqui a graça. Se eu não chega a contar-lhe o dedo... Eu não consigo comprar um criminoso com a polícia. Patrícia, gostava de responder a essa minha pergunta sobre a exclusão que pode ser sentida nestes bairros sociais, o tal sentimento de guetização ou até atitude perante os bairros sociais, de os pôr à margem. Nós, estes bairros sociais, são também muito conhecidos, quando nos referimos a eles, referimos como bairros que são bairros problemáticos. Mas é preciso ter em conta que não são os bairros que são problemáticos. As pessoas é que são problemáticas. Porque se as pessoas cumprem a lei, não há problemas. Vamos lá ver. Não consegue ter mesmo nenhuma perspetiva social sobre este caso. Está lá a mão. Que é perceber o contexto em que aquelas pessoas vivem, muitas vezes em arredor, estão a rabal dos centros urbanos, muitas vezes sem acesso a serviços sociais. Nos últimos 20, 30 anos, é fruto de políticas falhadas do PS e do PSD nos últimos 30 anos. Muita coisa pode ter sido feita de forma diferente. Mudou também o paradigma. Mudou também o paradigma. Certo, mas a política à partida que foi... E a prioridade à altura é de acabar com as barracas, por exemplo. Olha, isso foi uma política de acabar com as... Certo, mas retirar pessoas de barracas e colocá-las em bairros onde depois se sentem à parte não resolve o problema. Estamos só a mudar as paredes. Porque não estamos a resolver o problema de fundo. E o problema de fundo... Vamos lá ver. E qual é o problema de fundo? Diga-me lá. Eu não discordo quando... Mas qual é o problema de fundo? Eu não discordo quando se diz que estas pessoas se sentem à parte, marginalizadas. Não me lembro qual foi agora o termo que aqui foi utilizado. Mas também é preciso ver o outro lado. Há muitas pessoas nestes bairros que são pessoas perfeitamente integradas. Trabalham, saem para trabalhar, regressam... Certeza que sim. Passeiam com os filhos nos parques. Eu mencionei isso. Pronto. Então, o problema de fundo aqui, não o vamos generalizar, nos bairros, tudo está mal nestes bairros. Porque, mais uma vez, como eu disse há pouco, não é o bairro que é problemático. São determinadas pessoas que lá vivem que são problemáticas, como aliás está a ver. Nos tumultos dos últimos dias... Mas percebe a noção de contexto, não percebe? Mas eu não estou a falar especificamente... É que a noção de contexto é um pouco importante. É demasiado importante para ser diligenciada. Eu não estou a falar especificamente neste caso, seja o que aconteceu hoje, seja o que aconteceu há dois anos, há três anos, a semana passada. Aprende-nos neste caso, percebe a noção de contexto, quando falamos de fenómenos de violência que acontecem em bairros sociais. É que, por alguma razão, acontecem mais neste tipo de equipamentos do que em determinadas zonas urbanas, por exemplo, na cidade de Lisboa. Por que é que há mais violência nestes bairros, então? O tempo já está a terminar? Não, tem tempo. Queria dizer que nós temos que compreender, no meio desta discussão... Eu concordo quando dizem que ainda é muito cedo para estarmos aqui a discutir o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Nós temos pouca informação, sabemos pouca coisa. Mas há uma coisa que nós sabemos, que é, é muito fácil para nós estarmos agora aqui sentados a discutir o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, o que é que devia ter acontecido, o que é que não devia ter acontecido. Mas um polícia que está perante uma situação... Você chega hoje no debate de muitas certezas. Há coisas que estão certas. Eu tenho a certeza absoluta já, e aqui também. Vamos lá ver, há coisas que estão certas, tal como está certo que o senhor Odair não era a pessoa bondosa que os amigos e os familiares pintaram, porque tinha cadastro por tráfico de droga e já tinha estado preso a cumprir pena. Mas agora por toda a gente tem cadastro de droga é ser criminoso? Mas onde é que eu disse que se atirava a matar por ter cadastro? O seu líder parlamentar... O André Ventura já foi condenado por racismo. E o líder parlamentar não chega, ainda hoje, em televisão... Acho que há uma diferença entre racismo e tráfico de droga, ou estar preso, ou dizer... Cumprir pena de prisão por... Ter cadastro não é ser criminoso. Ter cumprido pena de prisão por... Cumprido, no passado. Já acabou. Pena de prisão por assaltos violentos. Portanto, não estamos a falar de uma pessoa que é o maior exemplo de cumprir a lei. E o que eu estava a dizer... E o que eu estava a dizer... São viciadas e coisas do género também se têm de assumir que nenhum cumpre a lei. Não estou a perceber qual é que é o raciocínio. O raciocínio aqui é a partir do princípio que o polícia é o racista e é o mau. Quando há uma pessoa que tem cadastro, fugiu à polícia por alguma razão. Porque qualquer um de nós que vai na estrada... Todos nós percebemos o equilíbrio, menos os férios. São os factos. Eu estou a dizer aquilo que sabemos, a esta altura. É o que eu estou a dizer, que é aquilo que sabemos. E o que eu queria dizer, no início, antes de me começarem a dizer... O que sabemos é suficiente para pôr-decorar o agente. Nós temos que ter a noção que é muito fácil para nós estarmos agora aqui sentados a discutir o que é que se devia ter feito, o que é que não se devia ter feito, se agiu bem, se agiu mal, se agiu rápido, se agiu devagar. Mas um polícia que está na rua e está perante uma situação, tem segundos, segundos para perceber, tentar perceber a situação e o que é que pode ou não fazer. E ninguém, está toda a gente a fazer do polícia o mal da fita... Não, está, peço desculpa, mas está. Nós estamos a tentar... Patrícia, sabe o que é que me preocupa? Ninguém seja o mal da fita, até sempre que estamos aqui a falar de situações sociais. Nós estamos a tentar discutir as questões, mas não estamos preocupados com o que pode acontecer nas próximas 72 horas ou na próxima semana. Essa é que é a questão que pode incendiar todo este episódio que ocasionou e que pode disparar por aí. Vamos ter que terminar. Patrícia Carvalho, Mariana Leitão, António Rodrigues, Ana Mortágua, João Torres, muito obrigada aos 5 por terem estado na edição da noite. Este jornal fica por aqui. E aí E aí E aí